O mundo é um lugar assustador, onde o perigo ronda a cada esquina. Estas são histórias incríveis e verídicas de pessoas que enfrentaram momentos de grande desespero e viveram para contá-las. As imagens são tão estarecedoras, tão impressionantes, tão incríveis, que você pode pensar que está assistindo a um filme, mas não está. Prepare-se para viver a emoção de toda uma vida. Você está para testemunhar os vídeos mais incríveis do mundo. Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o ogro analista de esportes com um quadro novo, um quadro chamado Cheater ou Não, que visa trazer um ponto de vista analítico para jogadas que vocês me mandam falando que são jogadas suspeitas. Sempre recebi clipe de gente da comunidade reclamando que jogador XYZ fez isso ou aquilo e deveria ser cheater. Eu não sou a polícia da internet, eu não faço nada em relação a isso, mas eu entendo que existe um clima de insegurança dentro do jogo, por não ter o anti-cheat, por não ter como provar nada, e vocês voltam os seus olhares para os jogadores profissionais, sobretudo os jogadores profissionais que participam de torneios, ganham prêmios, né? A galera é acima do nível. Muitos jogadores são frustrados por não chegarem nesse nível, eu entendo isso. Eu sou um jogador medíocre, mediano, tá? Meu KD é 2, 2.2. Eu não consigo jogar no nível dos caras, porém eu tenho a visão diferenciada do jogo, e é essa visão que eu quero compartilhar com vocês. Nem tudo é hack, tá bom? Mas, desde já, eu convido vocês para me mandarem clipes, por favor, que o clipe seja ou um clipe da Twitch ou um vídeo do YouTube, tá? Porque são players que eu consigo colocar em câmera lenta, voltar, ir para frente, analisar, desenhar, coisa e tal, beleza? E a gente dá uma olhada aqui para ver se tem fundamento ou não. A jogada de hoje é do Stolen, já recebi inúmeros clipes do Stolen, já recebi inúmeros clipes do Snarf, do Zigo, e, cara, geralmente você bate o olho e fala assim, eu não acredito que o cara está me mandando isso. Mas, vamos ver o tipo de coisa que chega para mim. Esse é o Cheater ou não? Será que o Stolen é cheater ou não? Tá aqui. Eu vi um cara ali, eu acho. Eu vi um cara ali, eu acho. Marcou o cara. Apoiou a arma. Sprayzinho reto. E a mira puxa. Uau. Imebot. Claramente. Bati o meu martelo. Imebot. Coloque aí nos comentários o que você acha dessa jogada, antes de eu argumentar ou depois de eu argumentar. É importante que esses vídeos sejam vídeos de discussão. Porque não vai ter, como se diz, um veredito. Beleza? Mas, quando eu bati o olho nisso aqui, eu falei, velho, não tem um menor fundamento. Tá bom? Vamos lá. O Stolen tinha visto um cara, apoiou a arma. A arma é uma AK-47. A AK-47, com todos os attachments, é uma arma que, depois dos ajustes, tem um recuo suave, tranquilo. Nem precisou usar o recuo, porque ela tá apoiada, isso reduz pela metade o recuo. E aí ele dá um spray retaço. O recuo da AK-47 puxa verticalmente pra cima, ele controla isso de uma maneira perfeita, o que não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Tá bom? Mas eu creio que esse não é o problema. O problema é o cara entrou atrás do container, e aí a mira do Stolen puxa pra esquerda. Sem que a mão dele esteja se mexendo. Coloquei em câmera lenta aqui. Aí o pessoal, ah, não mexeu a mão, não mexeu a mão, tem que mexer a mão. Assim como no começo do clipe ele vai mirar e mexe a mão. A gente viu isso. Aí, pum, dá uma puxada. A gente pode ver que essa quebra de colete, esse colete branco aqui, é relativo à última bala, né? Aqui nós temos um bullet travel time, né? Nós temos uma velocidade, um tempo de viagem da bala até o alvo. Então essa última bala que ele acertou, pega aqui, quebra o colete. Não é esse último disparo que ele acabou de fazer que tá tirando o colete. Ou seja, ele não tá acertando em ninguém aqui, tá bom? Isso pra mim, e outra, não sei se tá aqui na linha de tiro, nem nada do tipo. Isso pra mim, beleza. Ou é bug do jogo ou é bug do mouse, entendeu? Ah, Hugo, você tá inventando aí justificativa. Eu acho que é a galera que tá procurando o pelo na casca de ovo, entendeu? Se o cara me dá uma puxada dessa, entendeu? Sem mexer o mouse, e acerta um cara atrás da parede, que aqui ele não acerta, né? Olha lá, os tiros não pegam nada. Sacou? Pega. Esse último tiro pega! Pera! Caralho, viado! CLEC! Isso aqui é muito estranho. Peraí. Vocês escutaram o que eu escutei? Tem um CLEC ali no final. O último tiro dele pega. CLEC! E dá colete. Dá colete branco. Buguei, galera. Buguei, buguei, buguei instantaneamente. Porque quando eu coloquei o clipe em velocidade normal, eu não vi acertar nenhuma bala ali atrás do container. Vocês concordam comigo? Tipo assim, se o mouse do cara puxa e ele erra todos os tiros, não tem nada lá? Tem absolutamente nada lá. Latência 11ms. Que bizarro, velho. Eu não consigo entender. Buguei, buguei instantaneamente. Buguei instantaneamente. O cara tá marcado. Mas ele tá marcado aqui, ó. Se o Stolen tivesse puxado a mira pra cá e dado fogo aqui, né? Ou tentado varar aqui, ó. Pra mim, 100% de naturalidade. Vocês entendem? O foda também é que clipe da Twitch não me dá a qualidade de imagem completa, né? Não sei se ele viu alguma coisa ali. Enfim. Bom, esse quadro é interessante porque a gente vai ver coisas que eu não vou conseguir explicar. Mas eu trago alguns questionamentos pra vocês. Justamente acompanhando o alarmismo que eu falei que existe. É uma partida com paranga, com anarquia. É uma partida de lobby aberto. É uma partida que não vale nada. Se eu sou cheater, eu vou ficar usando cheat numa partida de lobby aberto que não vale nada? Tipo, eu usaria cheat em momentos cruciais que valem lá os prêmios de milhares de dólares da Activision. E outra. O Stolen é um cara que construiu o trabalho dele no último ano e meio e é um dos canais mais bem-sucedidos da Twitch. Entendeu? Se o cara usa cheat, velho, ele põe tudo isso a perder. E eu assisto o Stolen, eu já vi horas e horas e horas e horas de gameplay e nunca vi algo como isso. Então é aquela coisa. A primeira impressão que eu tive é tipo assim, pô, isso aqui é claramente quando o mouse dá um bizil e tal e vai pra um lado, vai pro outro. Acontece com todo mundo. O que eu achei muito estranho foi esse último tiro aqui. Último tiro, ó. Ele atirou, pegou o colete, as balas ainda estão indo. Dá pra ver aqui na tela, ó, que ainda tem bala indo. Tá vendo? Ainda tem bala voando. Ah, eu sei o que que é isso. Eu sei o que que é isso. Eu sei o que que é isso. Deu pra perceber, galera? Deu pra perceber. Tinha me assustado a princípio. Vejam que as balas ainda estão voando. O cara pegou cover aqui. Eu sei o que que é isso. Agora deu pra perceber. Ah, eu acho que eu tenho vídeo, inclusive, explicando isso. Pickers Advantage. Nossa, velho. Isso aqui vai bugar a mente de vocês mais do que eu fiquei bugado agora. Eu acho que o gostoso desse vídeo é que justamente vocês me acompanham no processo de, tipo assim, ok, a princípio foi uma jogada normal, bati o olho, passei em velocidade 1x, não vi nada demais. Depois eu vi que a última bala pega e ele já estava mirado em outro lugar, atirando em outro lugar. Mas vejam como a velocidade de projétil da AK-47 é lento. E quando ele puxa a mira, as balas ainda estão indo pra lá. E a gente sabe que eu acho que é bom fazer isso no quente, assim. Eu não vi o clipe antes, eu não preparei uma explicação antes, eu tô vendo aqui pra vocês e tô batendo um papo. O Warzone, mediram aí, primeiro o J-God, depois o True Game Data. Se eu não me engano, entre 20 e 24 hertz de taxa de atualização do servidor. Vocês já ouviram falar em taxa de atualização do servidor? Taxa de atualização é o seguinte, isso aqui por segundo, né? Hertz é uma oscilação por segundo. São quantas vezes o servidor busca a informação e atualiza os clientes, tá? Então vamos lá. Aqui tem o PCzão do Stollen e aqui tem o PCzão do Meliante que tá passando atrás da caixa. Aqui tem o servidor do Code Warzone, que é um servidor cansado, né? Servidor aqui triste, ó. Servidor assim, ó, choroso. Servidor, né? E deveria ser um pouquinho melhor, a gente sabe. Por segundo, são apenas 20 vezes que o servidor recebe a informação que o Stollen atirou, registra se aquele tiro pegou ou não, né? Confirma a localização do Meliante, atualiza o life do Meliante se ele tiver tomado tiro, se o Meliante se movimentou, o servidor registra, e aí ele vê se a bala do Stollen pegou. Quantas vezes, galera? A gente não tá tomando bala, tá correndo, vou desenhar aqui pra ter um pouco mais de contrato. A gente tá correndo, tem uma pedra aqui, nós estamos tomando bala, o cara tá metendo bala aqui, ó. Pá, 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 seguindo a gente. A gente dá aquele slide atrás da pedra, nós estamos atrás da pedra, e a gente acaba derrubado, porque a gente tava atrás da pedra, mas a gente tomou um tiro. E aí você fala assim, que roubado. Entrei dentro da casa, pensei que tava no cover, tomamos um tiro. Entendeu? Isso aqui é nítido, velho. A bala ainda tá indo, os tiros ainda estão sendo registrados, com atraso, por causa dessa merda aqui. E aí, tipo, cara, isso aqui é muito infeliz, velho. Isso aqui devia melhorar. Pra mim é nítido, pra mim é nítido. Então, assim, essa coisa do mouse ter puxado aqui, aqui ele não tá acertando ninguém, como eu tinha falado antes. Mão não mexeu, pra mim é aquela puxada de vez em quando que o mouse dá, um bug e tal. A gente sabe, o mouse é um dispositivo, um sensor óptico. E aí, as balas ainda estão pegando, porque o cara tá entrando aqui atrás do cover, ó. Essas balas ainda estão pegando. É um atraso nojento do jogo, por conta disso aqui, ó. O Valorant tem 128 registros por segundo, tá? O PUBG tem 64. O CS, em modo torneio, se eu não me engano, tem 64 ou 128. Se eu não me engano, 128 também. Outros jogos, tem 64, tem 128. O Warzone, por ser composto de muita gente, são 150 players se movimentando e tal, é claro que eles colocaram isso numa escala menor. Então, infeliz pra nós jogadores que temos que lidar com esse tipo de coisa. Que tomamos bala atrás da pedra, que tomamos bala atrás do container. Quando você tá do outro lado, né, quando o monstro não tá dando bala aqui, tá acertando o cara atrás do cover, beleza. Mas quando você é o cara que tá pegando o cover, ele tá tomando bala, você fica puto. E eu creio que vocês vão se identificar com essa situação, porque já aconteceu com todos vocês. O ideal, o ideal, é que fosse pelo menos de 64, o tick rate do servidor. Tá bom? Pelo menos de 64. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso que eu tô falando, ah, o Ogrão tá exagerando, o Ogrão tá inventando e tal, procurem vídeo sobre tick rate, tem vídeo no meu canal sobre tick rate, e também tem um negócio que chama Picker's Advantage. A vantagem de quem olha por conta dessa dessincronia. Quanto menor esse número, mais existe falha na sincronia entre a pessoa que aparece ou a pessoa que pega cover e o seu adversário. O ideal de tick rate seria pelo menos um 64. Nós temos três vezes menos do que isso, por conta disso aparecem essas aberrações. A princípio me chamou bastante atenção, mas agora eu não consigo ver nada diferente disso. Vamos ver mais uma vez aqui? Tem que ver um cara ali, eu acho, mano. Ah, tá me ouvindo aqui. Morreu. Morreu o quê, porra? Tô aqui. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Concordam ou não comigo? O objetivo aqui não é ficar apontando e acusando ninguém. A gente sabe que vivemos uma situação delicada no Warzone, justamente por conta dessa inserção de segurança em relação aos programinhas e tal. Mas o Stolen, velho, tranquilaço. Tem milhares de horas de Warzone, tá online todo dia, 8, 12, 10, 10, 12, 14 horas por dia. Se você tem dúvidas em relação ao Stolen, faz o seguinte, faz um favor pra você e faz um favor pro Monstrão também. Prestigia o trabalho dele. Vai lá e vê se isso acontece com frequência ou se é uma aberração completa. Completa, completa. E aí eu já dei o meu parecer pra vocês, né? Completamente de boa isso aqui. Apesar do susto que vocês tomaram e eu também tomei primeiramente, isso aqui é plausível. 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 Por conta das características do servidor e do Warzone. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. e eu só esqueça. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri